Olá, meus amores, tudo bem? Nossa aula de português número 85 e vamos continuar com o nosso trabalho sobre as cartas, né? Sobre os gêneros epistolares. Vamos lá? E a atividade que ficou para vocês fazerem na aula 84 foi listar aquilo que estava faltando na carta do Cauã, lembra? Do menino que escreveu para o prefeito de Goiânia reclamando sobre a sua, fazendo uma reclamação sobre a praça próximo à sua casa. E a gente não teve ali informações se o prefeito atendeu a solicitação do menino. Mas as fotos a seguir, as saídas do Google Maps, mostra como a praça está hoje, tá? Então, olha aqui, tem essa aqui do Jardim Guanabara. A praça, o campinho que eles pediram para colocar a grama, o gramado, a grama sintética, né? Que eles queriam melhorar, ter brinquedos, né? Botar mais brinquedos. E aí? Foi atendido o pedido? Acho que não, né? Essa é a foto mais atualizada. Esse pedido não foi atendido. Não é verdade? Faltaram principalmente os motivos. Por que precisa melhorar? Por quê? E você analisou essa carta? Listou o que precisava mudar? Então, você deve ter percebido que ali tinham repetições de termos, né? De palavras que ele precisa... Que a gente já sabe que num texto não é legal ficar repetindo as palavras. A gente precisa usar principalmente os pronomes, também são usados para isso, né? Então, aqui. Nessa parte ele bota, arrume os gols do campo e coloque grama no campo. Arrume os brinquedos e coloque mais brinquedos. Então, ele usou coloque de novo, arrume de novo, né? Mais de uma vez. Usou os verbos também no modo imperativo, como algo que alguém tem que fazer, lembra? Uma ordenança ou um pedido, né? Também. Não necessariamente é uma ordem, né? Mas ele poderia anteceder esse pedido aí com uma palavra, assim, mais gentil, um pouquinho, apesar da gente saber que é obrigação, né? Dos prefeitos, dos políticos em geral, proporcionarem melhores condições de vida aos cidadãos. Mas, então, a repetição das palavras, a ausência da apresentação do autor da carta, isso a gente já está falando desde lá da primeira vez que a gente leu, né? Falta lá o nome do autor, a idade, enfim, ele se apresentar, quem ele é, né? Faltam os argumentos, como a gente já falou, né? Por que que o prefeito deveria fazer essas mudanças? Por que essas mudanças deveriam acontecer? Quais os motivos? Então, a partir dessas observações, né? De alguns itens, né? Que precisam ser melhorados, que faltam, enfim. Você percebeu mais alguma coisa? Se você percebeu, depois você me conta. Tá? Eu não botei aqui, mas faltou também ali a despedida, né? No final, que não tem, né? Uma despedida, nem que seja uma despedida cordial, mas tem que ter, né? Cortês, mas tem que ter. De forma... Enfim, agora, então a gente vai continuar aí nessa atividade. Você vai imaginar, agora que você já analisou a carta, já listou o que precisa ser melhorado, você vai imaginar que Cauã melhorou a carta com todas as informações necessárias. É hora de reescrevê-la em seu caderno. Agora você vai fazer como Cauã. Você vai reescrever a carta aí do Cauã, tá? Você vai reescrever, modificando e melhorando tudo que é necessário, tudo que você listou lá, observando. E se faltou, se tem alguma coisa que eu listei aqui, uma dessas três, você não botou na sua lista, você acrescenta também pra essa mudança ficar completa. Tá bom? Além do que você observou. Ok? Um beijo e... Boa produção!